Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 346 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trappé. Nesse capítulo ele está falando, então, da obra, da grande obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, escrita para defender a igreja do ataque dos pagãos, que identificavam a queda de Roma com a cristianização de Roma, com a catolicização de Roma. Então, Santo Agostinho escreve essa obra para defender a igreja e a cristandade. E aqui nós paramos ontem na leitura, onde ele começa a reconhecer as virtudes pagãs, as virtudes dos pagãos, que construíram a grandeza de Roma antes do cristianismo. Há tais virtudes, estão ligadas à grandeza e à estabilidade do império. Não ao culto dos deuses, o qual, sendo escola de imortalidade, não pode ser fonte de prosperidade. Não aos deuses pagãos, portanto, não o destino, mas o Deus verdadeiro, quando o quis e como o quis, deu aos romanos o império. Abre aspas. Não há dúvida, de fato, de que é a providência divina que estabelece os impérios humanos. Fecha aspas. Aqui, Santo Agostinho começa a ligar a providência divina com a história do homem. Que é a grande novidade dessa ideia de Santo Agostinho e da história do homem. Este princípio fundamental, que ilumina a concepção agostiniana da história, é reafirmado com riqueza de particularidades e grandiosidade de síntese, em uma passagem que deve reconhecer-se entre as mais belas e mais densas da cidade de Deus. Abre aspas. Este Deus, portanto, sumo e verdadeiro, e com seu verbo e com o Espírito Santo, são três em um. Este Deus único, onipotente, criador de toda a alma e de todo o corpo, fonte de felicidade para aqueles que são felizes na verdade e não na vaidade, que criou o homem animal, racional, composto de alma e de corpo, que permitiu que esse pecasse, mas não quis que permanecesse impune, nem quis abandoná-lo sem misericórdia. Ele, que aos bons e aos maus, deu o ser, como as pedras, a vida vegetativa, como as plantas, a vida sensitiva, como aos brutos, a vida intelectiva, como só aos anjos, ele, que é o princípio de toda regra, de toda beleza, de toda ordem, da qual procede, toda medida, número, proporção, do qual tem origem tudo aquilo que tem uma natureza, um gênero, um valor, qualquer que seja. do qual provém as sementes das formas, as formas das sementes, os movimentos das formas e das sementes, que deu à carne sua origem, sua beleza, seu vigor, sua fecundidade, à disposição de seus membros, e sua saudável harmonia. Ele, que dotou a alma irracional, de memória, de sensibilidade, de instinto, e a alma racional, do espírito, de intelecto, de vontade. Ele, que não descuidou de dar, não só ao céu e à terra, não só ao anjo e ao homem, mas também aos mínimos órgãos dos animais mais pequenos e depreciáveis, às mínimas penas dos pássaros, às flores do campo, às folhas das árvores, uma proporção harmoniosa, e, por assim dizer, pacífica de partes. Pois, então, é absolutamente inconcebível que esse Deus tenha querido deixar os reinos dos homens, seus domínios e seu serviço, fora das leis de sua providência. Então, aqui, Santo Agostinho liga toda a criação do universo, toda a participação que o universo tem na vida da própria trindade, com também a história humana, tendo essa participação na providência. Fecha aspas. Não resta, portanto, mais que reconhecer este único Deus e praticar seu culto segundo a religião cristã, que, sem renegar as virtudes humanas, oferece aos homens a participação naquela cidade, abre aspas, que tem por rei a verdade, por lei a caridade, por medida a eternidade. Fecha aspas. É útil reler a celebérrima apóstrofe ao povo romano que constitui, idealmente, o ponto culminante da primeira parte da cidade de Deus. Abre aspas para o Santo Agostinho. Deseja muito mais estes bens, ó nobre estirpe romano, ó descendência dos réguos, dos cébulas, dos cipiões, dos fabrícios. Deseja muito mais estes bens e sabe distingui-los da torpíssima vaidade e da falacíssima malignidade dos demônios. Se brilham em ti dons naturais dignos de louvor, a verdadeira piedade purifica-os e aperfeiçoa-os. a impiedade ao contrário destroça-os e humilha-os. Escolhe já aquilo que deve seguir para obter o que deve ser louvado sem erro, não em ti, mas no Deus verdadeiro. Em outros tempos alcançaste a posse da glória humana, mas, por oculto desígnio da providência divina, faltou-te a verdadeira religião que deverias ter escolhido. Acorda agora, já é dia, como já despertaste em alguns dos teus cuja perfeita virtude e cujos sofrimentos pela verdade constituem nossa glória. Estes lutaram contra as mais terríveis potências, venceram-nas morrendo como fortes e, abre aspas, como o próprio sangue nos geraram esta pátria. fecha aspas. A essa pátria convido-te também, vem, acrescenta-te ao número daqueles cidadãos aos quais é refúgio, por assim dizer, a verdadeira remissão dos pecados. Não escutes teus concidadãos corrompidos que difamam Cristo e os cristãos, acusando-os pelos tempos tristes, quando eles vão em busca de tempos nos quais não há vida tranquila, mas iniquidade segura. Estes tempos jamais te agradaram, nem mesmo em vista da pátria terrena. Volta-te agora para a pátria celeste, que não te custará muito e na qual reinarás verdadeiramente e eternamente. Nela, de fato, não estará o fogo de vesta, nem a pedra do Capitólio, mas só o verdadeiro Deus, abre aspas, o qual, não pondo limites, nem de espaço, nem de tempo, dartear um reino sem fim, fecha aspas. Deixa de recorrer a deuses falsos e mentirosos, rejeita-os antes, despreza-os e levanta voo rumo à verdadeira liberdade. aceita que seja reivindicada a tua liberdade contra os espíritos imundos, fizeste bem em recusar espontaneamente a cidadania, aos estriões e aos comediantes, desperta completamente a majestade divina, não se aplaca com aqueles atos que mancham à dignidade humana. E como podes pensar que os deuses, os quais se deleitam em semelhantes reverências, reverências, pertençam às santas potestades do céu, quando não julgaste dignos de pertencer aos cidadãos de Roma, aqueles que ofereciam tais reverências? Incomparavelmente mais gloriosa é a cidade celeste, onde a vitória é a verdade, onde a dignidade é a santidade, onde a paz é a felicidade, onde a vida é a eternidade. Fechados. Então, essa... vou continuar aqui com o autor, depois faço um comentário aqui, dessa belíssima página aqui da Cidade de Deus, né? Esse chamamento, né, que Santo Agostinho faz aos romanos. A apóstrofe merecia um longo comentário, mas queira o leitor fazê-lo por si. Quanto, pois, a eficácia do cristianismo tinha lançado um desafio, não menos célebre, na resposta Marcelino, Eilo, Eila. Abre aspas para Santo Agostinho na resposta que ele deu a Marcelino, né, que pediu a ele, né, para ele escrever. Aqueles que afirmam que a doutrina do Cristo é inimiga do Estado, deem-nos um exército tal como a doutrina de Cristo quer que sejam os soldados. Deem, governadores, maridos tais, esposos tais, pais tais, filhos tais, patrões tais, servos tais, reis tais, juízes tais, enfim, contribuintes tais e cobradores de impostos tais como a doutrina cristã prescreve que sejam e depois ousem chamá-la de inimiga do Estado e não hesitem muito mais em confessar que se essa fosse observada seria a poderosa salvação do Estado. Fechaspas. Esse desafio tem seu argumento em muitas outras páginas da Cidade de Deus. particularmente nos primeiros cinco livros que tem o objetivo de demonstrar a superioridade moral do cristianismo. Basta recordar como defesa da verdadeira liberdade o elogio do imperador cristão à exigência da justiça. Eis sobre este último argumento as fortes palavras agostinianas. Abre aspas. Tirada a justiça o que são os reinos senão grandes latrocínios? E os bandos de ladrões que são senão pequenos reinos? Não são acaso também esses um grupo de homens regidos pelo comando de um chefe ligados por um pacto social que dividem entre si a presa segundo uma lei aceita por todos? Se esse flagelo recrutando novos malfeitores cresce tanto que chegam a ocupar países a construir sedes próprias a apoderar-se das cidades e a subjulgar povos toma de maneira mais evidente o nome de reino nome ele vem já abertamente conferido não pela diminuída avidez mas pela crescente impunidade fecha a nossa método lembrado acima o método lembrado acima é seguido em relação aos filósofos pagãos aos quais dirige principalmente sua atenção na segunda sessão da primeira parte da obra a sua doutrina impotente para resolver os problemas mais profundos da vida particularmente aqueles da vida universal da salvação opõem com energia a doutrina cristã é essa que nos oferece a norma segura para julgar a validade daquela abre aspas para o nosso santo assim assim pois todos os filósofos que reconheceram que o deus sumo e verdadeiro é o autor de todas as coisas criadas à luz de nossos conhecimentos o bem a que tendem nossas ações aquele que é para nós o princípio da natureza a verdade da doutrina a felicidade da vida quer os platônicos propriamente ditos quer os pertencentes a uma escola com qualquer outro nome quer da escola jônica quer da escola itálica quer sábios ou filósofos que se encontrem em outras nações atlânticos líbicos egípcios indianos persas caldeus citas gálicos espanhóis e outros que pensaram e ensinaram estas doutrinas preferimos-los a todos e declaramos que são os mais próximos de nós fecha aspas a firme atitude do bispo de Pona é antes de tudo a da nítida oposição nós e eles nossa doutrina e a deles desta fé abre aspas exclama a propósito da criação do tempo não me impressionam os argumentos dos filósofos se a razão não pudesse refutá-los a fé deveria desdenhá-los essa frase é muito boa se a razão não pudesse refutá-los a fé deveria desdenhá-los vou voltar a ela que é o momento mas essa atitude ainda que firme não é cega Agostinho não tinha preconceitos como Tertuliano contra a filosofia pelo contrário tinha lido e lia os filósofos apreciava seus métodos reconhecia as muitas verdades que tinham exposto que tinham exposto antes acolhe essas verdades com alegria e incorpora-as à visão cristã é essa tarefa gigantesca da cidade de Deus seu programa era este purificar as verdades ditas pelos filósofos refutar os erros responder às dificuldades criar um sistema doutrinal em harmonia com a fé e é preciso dizer que permaneceu fiel a isto é muito aquilo que toma dos filósofos mas não é menos aquilo que rejeita a obra de deselenização é real e profunda rejeita a co-eternidade das criaturas com Deus a oposição entre alma e corpo a preexistência das almas a reminiscência a mente a psicose a reencarnação e num plano mais estritamente religioso a pretensa impossibilidade da encarnação a declarada impossibilidade da ressurreição a autônoma ascensão do homem até Deus isto é a negação da graça na cidade de Deus dedicam muito espaço ao argumento da meditação desculpe da mediação era um problema vital a experiência pagã propunha uma solução fundada na magia ou com o nome menos odioso teurgia sobre isso tinha escrito Apuleio no De Deu Socrates e Porfírio no De Regresso a Nenê essas obras são objeto de um atento exame foi dito e aqui se repete que as simpatias do bispo de Epona são dirigidas aos filósofos platônicos que considera mais próximos da fé católica que outros abre aspas não abre aspas ninguém se aproximou mais de nós que os platônicos fecha aspas mas também eles não menos que de outros conhece e rechaça os erros a polêmica entre Apuleio e Porfírio é longa e densa reconhece a validade do problema mas rechaça a solução como absurda Deus é inacessível o homem não pode alcançá-lo sem a obra de um mediador mas os demônios não podem ser mediadores nem mesmo os demônios bons como diziam ou cristalmente os anjos de fato Deus é imortal e bem-aventurado o homem é mortal e miserável o mediador deve ter as prerrogativas de um e outro deve ser imortal e bem-aventurado como Deus mortal e miserável como homem abre aspas é preciso buscar um mediador que não seja só homem mas que seja também Deus a fim de que por meio de sua feliz mortalidade possa levar os homens da miséria mortal a imortalidade bem-aventurada fecha aspas nesse ponto Agostinho insere um longo discurso sobre Cristo mediador para demonstrar mais uma vez que a doutrina cristã e só essa oferece a solução de um problema sentido por todos só Cristo é a via universal da salvação que por filho declarava inalcançável abre aspas fora deste caminho que não faltou nunca ao gênero humano quer tenha sido predito como um acontecimento futuro quer seja anunciado como algo já ocorrido ninguém jamais foi libertado ninguém é libertado ninguém será libertado fecha aspas fora deste caminho né com a visão de Cristo no centro da história humana termina a primeira parte do árduo e duro trabalho mas isso não poderia bastar ao gênio e ao zelo do bispo de Ipona nós terminamos aqui o primeiro capítulo sobre essa obra né vai ter aqui o próximo capítulo também vai se dedicar a essa grande obra de Santo Agostinho né a cidade de Deus Civitas Dei então aqui nessa parte o autor nessa parte que eu li hoje né o autor enfatiza a estratégia que Santo Agostinho usa né para para discutir com os romanos né vocês estão lembrados né que os romanos estavam colocando a culpa da queda do de Roma na 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 em Cristo né fundamentalmente isso Roma tinha já um século mais ou menos que tinha adotado a religião cristã como a religião do império né então foi isso que os pagãos então fizeram quando os os bárbaros invadiram Roma né os godos então eles disseram olha isso aí é uma uma consequência né da cristianização de Roma então Santo Agostinho toma peito a defesa da igreja em relação a isso né o face em várias partes dessa obra né então e nessa para fazer isso né e enquanto fazendo isso Santo Agostinho escreve uma obra de escatologia né história onde ele ele liga fundamentalmente né a providência divina santíssima trindade né a história humana né para Santo Agostinho só existe só existe uma forma de de entender a história humana né dentro dos designos de Deus né então na primeira no primeiro trecho que eu li hoje né ele fala do Deus que criador né que cria as mínimas coisas que cria tudo e com a máxima cuidado pelos detalhes né e termina né dizendo pois então é absolutamente inconcebível que este Deus tenha querido deixar os reinos dos homens seus domínios e seu serviço fora das leis de sua providência então o Deus que cria a pedra a planta os animais irracionais né eles chamam de brutos aqui os animais racionais que somos nós o céu a terra toda a vida sobre a terra e como que esse Deus vai simplesmente deixar os homens seus reinos suas organizações sociais a merced ou a casa né como que ele vai deixar isso fora das leis de sua providência ele ainda fala aqui ele ainda faz uma uma grande que o nosso autor chama apóstolos um belo apóstolos aos fundadores de Roma aos grandes as grandes figuras de Roma aos régonos aos cegos aos cipiões etc etc eu queria mas eu queria ler só um trecho aqui que é muito que é muito atual para nós muito atual se aplica a nós é o trecho aqui da página 350 vou reler esse trecho tirada a justiça o que são os reinos senão grandes latrocínios e os bandos de ladrões o que não senão pequenos reinos não são acaso também esses um grupo de homens regidos pelo comando de um chefe ligados por um pacto social que dividem entre si a presa segundo a lei aceita por todos se esse flagelo recutando novos malfeitores cresce tanto que chega a ocupar países a constituir sedes próprias a apoderar-se das cidades e a subjugar povos toma de maneira mais evidente o nome de reino nome que ele vem já abertamente conferido não pela diminuída avidez mas pela crescente impunidade veja bem que coisa extraordinária que descrição extraordinária que Santo Agostinho faz aqui no século 5 imagina dos estados modernos dos estados sobre os quais nos quais nós vivemos esses estados que foram que foram tomados por 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 bando por bandos de ladrões de enfim e que transformaram isso tudo através de pactos sociais ocuparam países construíram sedes próprias apoderaram-se das cidades e subjugaram os povos então essa é uma 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 descrição antes dos estados modernos lá da antiguidade lá de Santo Agostinho da nossa da nossa condição hoje dos estados modernos que estão completamente tomados por bandos bandos de ladrões bandos de assassinos bandos de psicopatas e hoje não tem mais jeito de você identificar um país que não seja assim não 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 há possibilidade alguma antigamente dizia-se que os países centrais da Europa Estados Unidos tinham governos respeitáveis e esses governos que eram capturados por esses bandos eram os governos dos países do terceiro mundo eu vivi essa essa noção de terceiro mundo era muito era muito era muito era muito falada até pela esquerda principalmente pela esquerda nos anos 80 90 mas hoje os bandos se apoderados dos países centrais França Alemanha Inglaterra toda a Europa ali Itália Estados Unidos bandos de que? bandos de traficantes traficantes de armas traficantes de droga traficantes de remédio então essa essa possessão que o Sandro Gustinho estava falando aqui ela ela é uma coisa muito muito atual né e ele obviamente lamenta isso né e a o remédio o remédio né que ele que ele prescreve é o cristianismo é nosso senhor Jesus Cristo hoje nós diríamos né porque esse termo não era não era comum na época de São de Gustinho né o reinado social do nosso senhor Jesus Cristo né certo mas isso já passou o mundo não vai adotar isso não adianta né nem a própria igreja prega mais isso né então é essa queda de Roma né ela tem muita tem muita reverberação hoje né na nossa na nossa época né nós estamos vivendo uma queda uma queda civilizacional comparável a essa impressionante né queda de Roma aquela Roma eterna que nunca ia se acabar que existia no mundo inteiro né Roma sobre a qual o sol não se pune né a Roma da Pax Romana pois ela caiu ela caiu certo então nós estamos vivendo uma queda parecida com isso né então nós acabamos de ler o primeiro capítulo sobre a cidade de Deus vamos é ler a partir da manhã o o outro capítulo né sobre essa obra extraordinária nós estamos na página 353 aqui e eu gostaria de ouvir se houver é comentários e observações de vocês sobre a leitura só dizer né professor que os estados hoje legislam contra as leis de Deus exatamente são bandos né todos eles estão estão são regidos por bandos né com bandos interconectados né com interesses comuns né é impossível não ver isso oi professor diga Márcio bom aí nós temos aí na verdade o reinado social do capriloto né então nos âmbitos político né social todas as as relações profissionais sociais empresas empresas é famílias isso são todos é público privado nós temos o estado com esse tipo de mentalidade as empresas atividades econômicas completamente antiéticas nós temos as relações familiares completamente subvertidas e o indivíduo também claro que para devolver isso está completamente paganizado né e o curioso é que justamente o para o bem do não só do estado como da nação o reinado de nosso senhor se faz necessário porque senão a gente percebe né hoje em dia a gente vê com clareza né toca isso com as mãos praticamente como é que todas as instituições se tornam estáveis ou até nocivas sem esse reinado de nosso senhor né e o interessante é que o estado assim descrito por Santo Agostinho né e hoje é a sendo a prática também ele 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 atualmente ele é como se fosse realmente uma máfia né como o senhor falou traficantes de armas de drogas de pedagogias que é um dos tráficos mais lucrativos que tem seja escravidão laboral como escravidão sexual é tráfico de crianças de tudo é isso de tudo de tudo é causam guerras justamente para poder lucrar mais ainda com isso também com esse tipo de negócio esses políticos de terninho que ficam barbeados parece que saiu do banho fica falando na televisão são todos representantes disso exato e vários deles em convivimento pessoal direto inclusive dessas atividades né então esse tipo de estrutura até mesmo as estruturas de grandes empresas ou do estado elas são aquela estrutura maçônica mesmo só para a gente ver todo mundo discute a origem das máfias mas a máfia a estrutura da máfia era uma estrutura de ordem secreta terrorista de sociedade secreta que remonta lá aos tempos das guerras lá descritas pelo historiador Flávio José que a gente já sabe a origem disso a gente não precisa nem ensinuar aqui mesmo isso e até mesmo por exemplo uma companhia de sociedade anônima ela tem uma estrutura muito parecida com até aquelas aquelas formas de funcionar do antigo Sinhedrin né vamos falar o nome dele bonitinho aqui e aí a gente vê né o que que tem isso aí e eu tava pensando pela Paula aqui ela falou assim quem quer que isso mude não tem a capacidade de fazer isso não tem poder seribélico não tem mesmo seja não tem quem tem a capacidade a competência os meios pra fazer isso não quer inclusive é o que apoia isso né igual falou né que comentou comigo aqui é só uma intervenção divina eu creio espero isso né tem tem aquelas aquelas advertências inclusive né colocando aqui também que a própria clera da igreja também assumiu muito dessas essas atitudes dessas exposições até mesmo da forma de estruturar a atuação deles no poder que é tanto que uma senhora da salé aquela advertência uma senhora de faixa entre as advertências embora muita gente assim questione ou até assim duvide é provavelmente a gente a gente deve ter aí um futuro uma coisa que acaba a terceira guerra mundial e que por sinal isso pode simplesmente a salvação disso tudo porque pode ou não pode vermelhar isso num estado de metástase dessa situação de que ou a coisa piora ainda mais ou ela se é restaurada né então tem até há pessoas Márcio que já consideram que nós estamos na terceira guerra mundial sim eu concordo analistas já indicaram que essa guerra lá em torno do mar negro já é a terceira guerra mundial sim faz todo sentido inclusive ela vai espalhar vai espalhar exatamente é o que por exemplo teve até um alemão que ele acertava muito nas previsões dele chamava Aloysius Maia tem gente que questiona tem gente que aceita mas ele ele fala mesmo que esse passeio da Rússia e na Ucrânia vai terminar no Rio de Janeiro né e ela tem um potencial de espalhar muito grande é isso eu falava disso bom mas o fato é que as pessoas não entendem acham que guerra tem que ser aquela coisa formal declarar guerra ninguém declara guerra hoje em dia não ninguém não isso não existe os antigos eles tinham a concepção também um negócio chamado ato de guerra então qualquer tentativa de hostilizar sabotar uma nação ou até o próprio estado ela é considerada um ato de guerra como um ato de pirataria por exemplo de corsários que não eram não no caso do corsário mas do pirata por exemplo era um ato hostil né contrário a instabilidade uma nação um estado era considerado um ato de guerra hoje em dia ninguém considera nada como um ato de guerra em vários países não é um ato de guerra é uma operação é não não precisa nem da aprovação de parlamento mas acabou isso isso mas as pessoas precisam entender que isso é um ato de guerra inclusive a fase bélica da guerra é a última né tudo tem que estar tudo subvertido tudo fragilizado tudo corroído detonado pra poder então naquele último golpe né como na luta do boxe assim aquele cruzado que põe no chão né inclusive inclusive os mesmos exércitos dos países né hoje o país contrata mercenário não precisa mobilizar o próprio exército sim contrata mercenário pra não ter né perda de vida aquela coisa da população ficar enchendo o saco do presidente você tá mandando americano pra lá não mandei americano não só pra você ter uma ideia quando teve aquela primeira guerra do Golfo lá em 1990 né eu tava lá nos Estados Unidos e eu fui convocado pra essa guerra eu estudante né eu tive que pegar tirar uma cópia do meu visto estudante é anexar que era tudo era geralmente feita por carta era não sei como é porque hoje deve estar sendo feita online pra mandar e enviar pra eles porque eles falavam se eu não me ficasse pelo dia eu ia bater na minha porta seis horas da manhã e me levar pronto você ia ser mariner mariner eu ia não e era mesmo porque eu tentei ir no escritório dos marines pra poder pensar assim ai vou tentar lá porque aí vai ter um papo me legalizar né assim permanentemente porque eu vi estudante durava um ano e aí eu posso tinha lá umas promessas né tipo você serve cinco anos e consegue a bolsa de estudos em qualquer lugar esse gente que conseguiu isso inclusive um colega meu que foi piloto de helicóptero do Vietnã aí estudou na universidade americana achei que estava até a época que eu me dava com ele e ele estava super bem de vida inclusive então eu tentei bom eu posso servir aí algum lugar perdido pacífico aí guam que eu pensou e estudar e melhorar de vida né mas a pessoa falou você precisa apresentar isso 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 antes eu estava sem dinheiro para poder mandar traduzir e aí eu falei então tá eu fiquei esperando eu perdi também as provas que eu fazia lá correspondente aos supletivos lá eu cheguei as críticas não tinham encerrado mas um bel dia eles me chamaram lá sem precisar de burocracia nenhuma e eu tive que me justificar na verdade eles fizeram exatamente isso que você falou os pobres é você era ótimo porque você não era mecânica você ia para morrer lá e acabou isso morri voltava aleijado do golfe do golfe lá e o pessoal eu fiquei na dúvida eu perguntei meus colegas aí vou ou vou vou ou não vou não vai não porque o pessoal que volta se voltar viu volta aleijado volta pedaço volta doido não dá muito apoio não você talvez não consiga nem trabalhar mais depois e talvez nem a gente tenha atenção se vai ficar o Léo lá porque eles tinham ainda o Jair Vietnã tinha passado uns 15 anos dali então ainda tinha uma noção disso mas o fato é que os próprios exércitos hoje sejam eles em cenários ou não eles também fazem esse papel de máfia faz bom professor com o senhor porque eu acho que já falei não mas é isso mesmo é um bom papo esse é que na verdade como os países hoje estão tomados por esses interesses e por representantes desses interesses nós estamos aqui caindo na descrição do Santo Agostinho sem querer nós estamos na mão de malfeitores são palavras que a gente esquece de malfeitores simplesmente isso toda a nossa eu digo nos países do ocidente como um todo malfeitores nos parlamentos malfeitores nas posições de influência malfeitores nas presidências dos países enfim são todos malfeitores e com interesses menores ou maiores cada um desses malfeitores participam de alguma forma dos círculos dos malfeitores mais distante ou mais próximo do centro de comando dessas pessoas e é assim que os países são gerenciados hoje vê que por exemplo na minha geração nós sempre imaginávamos por ignorância também os Estados Unidos como um país sério um país onde as leis funcionavam onde as pessoas não importa o nível de poder que elas tinham elas vinham para a cadeia etc 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 os Estados Unidos passaram por uma uma degradação moral tão grande desde talvez do do Obama né é que é uma coisa assim impensável né de coisa de a quantidade de pessoas de malfeitores lá que todo mundo sabe o que fizeram estão soltos né o casal Clinton aquele círculo de pedofilia e homossexualismo em torno de Epstein o Epstein o Biden agora enfim o governo Biden eu achava que depois do governo Obama não 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 tinha jeito de piorar nos Estados Unidos né mas agora veio o Biden com o filho dele com encontrando cocaína no salão oval da Casa Branca tanto de cocaína lá no chão então assim a corrupção né a baixa corrupção é dessa desses países centrais no mundo né só nos indicam que tá perto do fim né porque essas essas como o próprio Santo Agostinho diz aqui né esse tipo de coisa não é estável é isso leva à instabilidade tá certo então essa estrutura que tá montada e tá em funcionamento hoje no mundo ela não é estável então ela vai ser ela vai derrocar ela vai ela vai se destruir né como talvez seja essa guerra que já começou a terceira guerra mundial já começou né alguns dizem pode ser por aí né o império romano depois da queda de roma nessa em 400 e pouquinho aqui ele foi sendo destruído aos poucos né e depois não sobrou mais nada né pois a igreja tentou reconstruir e manter o sacro império católico católico germânico né por um tempo mas aquela estrutura acabou ela desaparece né você vê como é que se pode ter uma uma figura de expressão mundial né na figura daquele Zelensky né um homossexual um pervertido um sodomita né como é que essa pessoa né participa de encontros internacionais com presidentes de vários países né países importantes né então hoje você vê um encontro por exemplo do G7 o G8 ou G qualquer coisa ou mesmo em Davos você vê todas aquelas pessoas não tem a menor respeitabilidade são todos pervertidos todos os malfeitores todos os ladrões todos pessoas de mais baixo nível essas pessoas estão comandando o mundo é uma coisa impressionante professor sim é a gente no tempo né não percebe essa é muito difícil ter essa percepção eu falo pra maioria das pessoas é ter a percepção dessa decadência né há um véu que eu acho que pode ser atribuído as maravilhas do mundo moderno o sistema educacional que as pessoas ainda estão naquela eu digo a massa da população né por isso que todo mundo acha que o progresso continua aliás essa ideia né de progresso tal é algum tempo atrás um amigo casou uma filha e eu fiquei sabendo pela mídia social amigo de muitos anos meu colega no fundação João Pinheiro e o genro é alemão eu entrei na página dele porque falei olha ele está casou fulano vou ver se tem algumas fotos do casamento e o que que eu encontrei na página de um alemão médio médio é um rapaz comum é defesa da Ucrânia né a defesa da Ucrânia que a Rússia é malvada e professor todas essas ideias de que assim nós somos devedores nós eles né o povo europeu foi instrado a se sentir culpado e devedor de todos os povos da Ásia da Ásia Místrica isso está dentro deles assim a gente lendo a sinceridade de um alemão falando assim um rapazinho médio falando a gente percebe assim como que eles acreditam nisso mesmo eles tem que entregar tudo pra eles tem que deixar todo mundo entrar uma eles vão ter direito né de impedir exato como se é uma negação total de todos os valores de todos os valores que fundaram a civilização é porque esses valores são da igreja são os valores da igreja então eu acho que já já é uma guerra meio que perdida não tem mais assim escapatória pra isso não sabe eu tô falando assim né de um aspecto que eu acho que nós temos hoje uma mentalidade totalmente dominada não só na Europa mas no Brasil também e eu vejo isso aqui pela olha pessoal eu às vezes assim eu tô numa fase que eu estive muito imersa assim numa situação específica de doença na família eu mesma já tô até um pouquinho eu tô um pouquinho doente tô igual o senhor tossindo e tal então eu fiquei quase dois meses sem prestar atenção no mundo outro dia eu saí de casa eu já percebi uma diferença eu já percebi uma diferença assim eu tive que ir num shopping aqui perto da minha casa pra fazer uma compra de uma coisa eu falei gente é impressionante assim já há uma uma nova remodelação na rua agora pra falar disso gente até muda de assunto mas as coisas são rápidas demais essa destruição essa derrocada estão rápidas demais é tá sim e com relação a essa figura desprezível do tal do Zelensky que tá todo mundo apoiando é uma coisa impressionante né como é que todo o ocidente é unanimemente tem como é herói esse esse vagabundo esse traço humano e o traço que eu falo assim de todas essas figuras professor é exatamente esse quanto mais abjeta quanto mais absurda assim a cocaína na casa branca é para falar assim é quanto mais chocar quer dizer assim é pra haver uma assimilação a ideia do choque da coisa abjeta absurda é é uma é uma pedagogia é não é uma pedagogia é desde o Obama que nunca foi americano e assumiu a presidência da república se eu vejo nós estamos com o Lula esse porco esse esse ovo desse homem como é que a gente suporta a cara desse ovo é é é é é é é é é eu lembro de um político muçulmano numa prefeiturinha lá do do Reino Unido é ele ele assumiu a prefeitura aqueles móveis né é clássicos lá daquela daquele país ele subiu de sapato em cima da mesa e fez uma foto pisando em cima da mesa do prefeito é então isso é uma pedagogia é nossos olhos precisam se acostumar com os horrores com a coisa abjeta absurda pra se tornar normal né é porque o que eles fazem o que eles gostam de fazer escondido vai ter que ser uma coisa aceitável uma hora mais cedo ou mais tarde né é é o vício deles nas objeções nas coisas abjetas ainda vai ter que ser normal daqui a pouco então já vão acostumando né então assim o que nós estamos vendo hoje é uma queda sem assim nós estamos testando se o abismo tem fundo nós não encontramos ainda mas o teste é esse agora quanto que nós vamos cair antes de tudo perecer né a verdade é essa então nós estamos agora numa fase da humanidade em que o o império americano roiu né o império americano roiu né era um império que dava uma estabilidade no mundo né é e ele ruiu ele não tem mais ele não une mais ele é ele é gerido por um maluco completo um homem que não 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 tem condição de tratar nem do seu próprio cotidiano né rodeado de de vamos usar a palavra que Santo Agostinho usa né malfeitores o mundo vê isso identifica que o império roiu e agora meu filho as forças que esse império ainda impediu de agir no mundo estão soltas então agora não 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 há a previsão do que pode acontecer conosco né então enfim os países os blocos econômicos vão se reagrupar vão se e essa guerra vai expandir né eu 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 creio que essa guerra vai expandir ela 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 já está quase extrapolando né os aquela região ali do da da Ucrânia do Mar Negro e da Turquia etc e vai expandir certamente não vai ficar solar né e nós vamos ver o que que vai vai acontecer com o mundo né mas é é uma uma coisa parecida né em proporções muito mais é graves hoje por causa da nossa tecnologia por causa da globalização mundial por causa das de toda a tecnologia de informação que nós temos hoje uma coisa muito mais grave do que aconteceu com o império romano né então só Deus sabe o que vai acontecer de fato mais alguma observação gente o professor eu só queria falar de uma coisa que me chamou a atenção assim que no fim a última frase do capítulo de hoje o autor enaltece a genialidade e o zelo de Santo Agostinho e é engraçado que ele meio que se contradiz porque se ele se Santo Agostinho é tão zeloso né tem e é um um gênio realmente e alguns capítulos atrás esse autor fala de uma certa um certo exagero de Santo Agostinho né quando ele chora e até isso assim esse é o espírito do concílio né quando ele tenta defender Santo Agostinho né da 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 pecha né de acho que foi no capítulo anterior né é enfim na verdade os agostinianos hoje quer dizer na época né porque esse freio Agostinho Trapê diz assim que ele morreu em 87 né então ele é da da do mundo diferente do nosso hoje em dia né mas nessa época os agostinianos estavam empenhados como eu disse né em recolocar a obra de Santo Agostinho dentro do espírito do concílio Vaticano II como estavam preocupados outras pessoas de recolocar Santo Tomás de Aquino dentro do espírito do concílio Vaticano II os padres da igreja dentro do espírito do concílio Vaticano II então essa é uma uma tarefa que eles é tomaram a peito pra fazer né e obviamente é toda essa incoerência é dessa dessa tarefa deles acaba aparecendo nos escritos ou seja é a genialidade e o zelo de Santo Agostinho tem aspectos que ferem o concílio Vaticano II né que vai contra o concílio Vaticano II então nesses aspectos eles dão uma relativizada nesse zelo nessa nessa genialidade de Santo Agostinho pra fazê-lo palatável né aos modernistas pra fazê-lo é é digamos assim é contemporâneo né para é adaptar a obra de Santo Agostinho aos ventos novos do espírito do concílio Vaticano II né então isso é é lamentável a gente percebe né é essa coisa e a gente deve numa obra como essa simplesmente relevar isso e buscar o que ele fala de extraordinário aqui a respeito do nosso Santo né mas é isso mesmo Ana Paula você está certo então é nós amanhã se Deus quiser amanhã exatamente nós continuaremos aqui no início do capítulo 30 as duas cidades ainda é comentando sobre sobre a obra cidade de Deus né e se a grita me deixar amanhã nós estaremos aqui de novo tá certo fiquem todos com Deus tenham um santo dia Deus lhe pague a presença paciência e os comentários em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Filipe Neri rogai por nós Santo Agostinho rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém